Era de um sonho sobre uma esponja-peixe. Foi o último sonho da manhã, a gente vai esquecendo um pouco na hora que passa, mas era mais ou menos assim. Uma casa de noite, mas não tenebrosa, razoavelmente iluminada, daquelas que não tem muro para entrar, e existe uma grama com uns ladrilhos do tamanho de alguns azulejos, só que mais fortes e cimentos para você chegar até a casa. E um desses era uma coisa meio esponjosa, e se ele não fosse regado, ele tenderia a ressecar e poderia virar pedra para sempre, e não mais ter vida. E eu resolvi molhá-lo, fui molhando, molhando, e aos poucos aquele trecho onde fui molhando foi virando um laguinho, foi virando um lago, um trecho de um rio, onde eu molhava ali no canto, até que aquela esponja acabou virando um peixe, com as escamas assim um pouco esverdeadas, chegavam quase a reluzir com um pouco de luz que tinha na noite, e foi indo, e uma vez quando eu tive que tirar, eu coloquei do outro lado, mas aí fiquei com receio de ele ficar fora da água, e precisar da água para eu sobreviver, agora que ele era um peixe. E daí, eu estou esquecendo alguma coisa, mas aí teve uma frase, não sei se quando eu voltei para o lago, ou lá no ponto onde eu estava, que surgiu assim, agora você tem 11 anos, você pode ser o que você quiser, então é como se ele tivesse sido regado, tratado para chegar até ali, e depois virou peixe, precisava viver no ambiente, mas daquele momento ele ia se tornar o que quisesse, talvez dependesse menos dos outros. e 11 anos a sua idade, por isso 11 anos eu me lembrei de você, e por isso eu estou lhe contando esse sonho de hoje. Que abraço. Até mais, filho.